Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do sorteio, é isso mesmo pessoal. Vamos lá, antes de mais nada, vamos falar aqui a respeito do novo chumbo que a gente está tendo. É o chumbo Estrela de Prata 635 de 50 grains, que é para chumbo para abate, que você pode também utilizar para lazer. É um chumbo que tem uma precisão muito, muito bacana. Já está à venda no nosso site ou mesmo pelo WhatsApp, tá joia? Como que funciona o sorteio pessoal? Basta vocês enviar um vídeo de 15 segundos ou no máximo 1 minuto. Pode enviar quantos vídeos vocês quiserem, se quiser mandar 10, 15 vídeos, se vocês estão concorrendo, você vai receber um número. A gente só coloca o número e coloca as iniciais do nome da pessoa lá e a gente hoje vai fazer esse sorteio, tá? Vai ser feito o sorteio de seguinte maneira, uma camiseta, um boné e um quilo de chumbo. No final nós vamos fazer aqui o sorteio dessa faca, uma faca linda, feita pelo Artesão Facas, feita aqui com a logo da CO2 Brasil, muito linda essa faca. Então se você deseja concorrer a esses itens, basta enviar o vídeo para a gente. Acima de 100 vídeos, a gente vai sortear uma Elite com cano de 9 milímetros, 12 polegadas, da maneira que está aqui. Inclusive é essa daqui que vocês vão receber quem for sorteado, tirando só a luneta, tá? Coloquei a luneta aqui só para nós fazer os testes de disparos com 9 milímetros e eu já estou satisfeito com 9 milímetros de 12 polegadas aqui. Vocês vão gostar também. Então não deixe de participar, não é sempre que a gente faz esse tipo de promoção, esse tipo de sorteio. Vai lá, manda seu vídeo para o nosso WhatsApp, que a gente vai postar esse vídeo no Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu acredito que vocês vão gostar do resultado desses vídeos. Depois eu vou fazer também, olhando esses vídeos, os vídeos que eu mais gostei, tá? Já tem muito vídeo que eu gostei aí, de muitas modificações que os clientes fazem nas armas. E tem umas modificações que eu estou achando muito bacana. Então se você tem, não importa se é uma arma antiga, se é uma arma nova, se é de chumbinho, qualquer coisa que você comprou com a gente aqui na CO2 Brasil, você fez o vídeo e você está participando. Esse sorteio é apenas para nossos clientes, que já tem produtos nossos. Lembrando, você pode comprar um quilo de chumbo e fazer o disparo, mostrar o chumbo também. Você também está concorrendo, tá? Isso que é o legal. Não é sempre que eu faço esse tipo de sorteio e eu estou gostando muito dos vídeos que eu estou recebendo, tá? Depois eu vou fazer uns vídeos aí mostrando cada item que eu gostei mais, tá joia? Os outros clientes que têm interesse em comprar um produto nosso, ver outros clientes que têm produto nosso. Não sei se vocês estão entendendo. É legal quando o cliente, ah, será que eu vou comprar esse produto? Eu queria ver se tem cliente que tem esse produto e como eles fizeram essas modificações. Isso é muito bacana. Então hoje a gente vai fazer o sorteio de uma camiseta, de um boné e um quilo de chumbo. Lembrando que o chumbo você pode escolher o calibre que você quiser. Pode ser 5.5, 6.35, 7.62 ou 9 milímetros, tá? É um quilo de chumbo, você escolhe qual é. E se a gente atingir 100 vídeos ou mais, vai ser sorteado a Elite de 9 milímetros aqui, tá joia? Então vamos hoje fazer aqui o sorteio de uma camiseta, um quilo de chumbo e de um boné. Vamos lá, pessoal, ó. Eu já tenho um programinha aqui muito legal, esse programinha aqui no celular. Então nós temos já 55 vídeos, sorteio com emoção. E vamos sortear agora uma camiseta. Muito bacana. Quem recebeu essa camiseta, quem ganhou essa camiseta é o número 46. Então se você é o número 46 do vídeo aí, entre em contato com a gente que a gente já vai despachar a sua camiseta, tá bom? Vamos para o segundo item que é um boné. Olha, número 52. Então se você é o número 52, entre em contato com a gente que você ganhou um boné. E vamos agora ao quilo de chumbo. Você escolhe o chumbo que você quer, tá bom? Rapaz, número 53. Então foi os últimos que mandaram para a gente aí, né? O número 46, 52 e logo em seguida o 53 aí na sequência, tá joia? Então foi uma camiseta, um boné e um quilo de chumbo. Lembrando que esses números que foi sorteado aqui vai ser também sorteado na próxima. Sempre tá valendo. Você pode enviar quantos vídeos você quiser para participar desse sorteio, tá joia? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.